A Over MCM é mais nova loja de Minecraft original, tendo contas a partir de R$8,00, a mais barata do mercado, e também tendo suporte no Twitter e no Facebook. Para comprar é muito simples, clique em comprar agora, e você será redirecionado para o site, aonde você pode comprar por PagSeguro ou Paypal. É só acessar o primeiro link da descrição. E aí galera, beleza? Eu sou o Fake Keyboards aqui para mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo aqui para vocês de party minigame aí. Então, vamos lá, já começa aí deixando o seu like, e bora ganhar aí. Primeiro que já deu aqui foi corrida de grappler, então vamos lá. Tá meio lagadinho, velho, tô sentindo meio que umas travadinhas, mas de boa, a gente joga do mesmo jeito, tá ligado? E essa é uma parada da Evil, velho. Muita galera fala do Mush, tá, não sei o que, mas é uma parada da Evil, tá ligado? O Mush não tem nada a ver com isso não. Beleza, nossa, velho, isso daqui é difícil. Eu não sou nada bom de grappler, vocês já devem saber disso, né? Galera aí que acompanha o canal já manja, que eu sou horrível de grappler. Mas até que eu tô indo bem, até que eu tô indo bem, beleza. Ih, ganhei. Nossa, moleque, eu sou horrível de grappler e ganhei. Ih, mano, eu ganhei disparado. Olha isso. Só eu ganhei até agora. Eu ganhei em 30 segundos, o cara ganhou em 37. 7 segundos de diferença. Moleque, 7 segundos de diferença no grappler é muito, muito, muito mesmo. Então, mano, GG aí. Já ganhei a primeira aí, vamos ver se a gente consegue ganhar mais algumas, pra ver se eu consigo, né, zerar as daqui e pegar em primeiro lugar. Mano, tem gente divulgando meu fake, essa parada bem chata, porque... É... Barra fake divulgado. É... Leva ban, tá ligado? Então, né... E GG, né? Ah, vamos fazer... Oxi, nossa, eu dei um pulo. What the fuck? Que que foi isso? Eu acabei quicando aí no vento, né? Mas tudo bem, a gente tá aí pro que daí vier. E, beleza, fiz um dragzinho aqui. Só tem que me concentrar, porque referir a craft não é minha especialidade, né, como você deve saber. Mas eu dei uma treinadinha, né? E é isso aí. Beleza, vamos ver se a gente consegue ganhar esse, véi. Já teve uma galera aí que tá morrendo. Vou fazer meu primeiro recraft agora. E GG, fiz o recraftzinho. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue ganhar. Ah, só tô... Só tô fazendo de boa aqui. Pá, só o básico. Não quero morrer. Tá ligado? Só tô... Só tô tranquilo. Só tô... Só tô. Tá entendendo? Quando dá um tempinho eu faço um recraftzinho aqui. Pláu. Falta aí mais três, eu acho. É, falta aí mais três. Nossa, velho, eu errei. Aí bati com o mouse no teclado, velho. Eu não consegui mexer o mouse. Lol. Mas beleza. Na verdade não foi nem no teclado, foi no computador aqui mesmo, na CPU do computador. Mas tudo bem. Eu peguei terceiro lugar. E a gente é o NoGabrielPro? Eu acho que é. Sou fake, saiu. Fala, saiu. Vamos ver quem eu sou. Sou o NoGabrielPro. GG, então. Corrida de cangar agora. E vamos ver aí se a gente consegue ganhar. Corrida de cangar. Não. Não, 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 não. Não. Que isso? Tem que vir pra onde? Ah. Nossa, tem que voltar, velho. Mano, o can... Nossa, tá meio lagado, velho. Olha isso. Nossa, tá muito lagado. Que merda. Vai ser difícil de ganhar, meio lagado, velho. Mas o pior é que é o Mushroom, né? É culpa minha, tá ligado? Tipo, ó, mano. Eu tô dando boost. Tô dando boost sem parar. Ai. Às vezes vai até demais. Mano. É muito ruim jogar de cangar assim, velho. Valeu, chapa. Já passei na frente aqui. O problema é que tá muito lag. Vou tentar vir aqui pela direitinha. Só para, né, dar uns... Tudo nos conformes aqui. Tudo nos conformes devidos. Meu Deus, tá muito lag. Mano, os caras tão me passando porque tá lag... Olha isso, eu tô lagado. E não é eu. É um Mush, velho. Não posso fazer nada. Tá todo mundo assim. Beleza. Não, não, não. Boa. Ih, primeiro. GG. Primeiro lugar. Corrida de cangari, corrida de grappler. Primeiro lugar. Recraft. Acabei aí em terceiro ou segundo. Não sei. Mas beleza. Eita, cheio de estrague aqui. Mas beleza. Então, ganhei duas aqui já. E vamos para a terceira. Agora vamos ver aí se a gente consegue ganhar mais uma, né, velho. E foi da hora. Corrida de cangari, corrida de grappler. Primeiro que tá meio lagado. Meio não, tá bastante lagado. Então isso atrapalha, né, velho. Eita aí, eu peguei três pontinhos, né. Já tô com sete pontos, velho. Nossa, muito bom. Rei do Morro. Nossa, esse aí é muito difícil. Sério. O Rei do Morro é o pior que tem. Porque os caras sabem quem é eu. Mas eles não vão ficar falando, né. Porque eles sabem que dá banho. E, mano, os caras me focam muito. Porque sabem que, tipo... O nick que eu tô é o nick manjado já. Que já é normal um youtuber usar. Então, mano, os caras me focam demais aqui. Vocês não têm ideia. Olha isso, velho. Nossa, velho. Não tô nem perto do bagulho. Os caras me focam, velho. Mas beleza, tudo certo. Olha os caras focando aqui um ao outro. Sai fora você também, enfim. Nossa, tá bem lagado. Tá bem lagado mesmo. Nossa, velho. Não dá. Esse daqui não dá. Esse daqui, tipo... Eu votaria pra desistir desse, tá ligado? Se fosse pra tirar um minigame daqui de todos, eu tiraria esse, velho. Porque esse daqui é o pior minigame que tem. E é muito chato, velho. Olha isso, não dá pra subir. Não dá pra subir nada. Tem os caras que conseguem ficar ali em primeiro, segundo, terceiro e tal. Mas, mano, os caras, tipo, ficam pouquíssimo tempo ali. Porque, velho... E olha isso, ainda o lag atrapalha demais, velho. Deixa eu tirar todo mundo. Beleza, vamos ver se eu consigo ficar um pouquinho. Não. Nossa, velho. Sorte que eu não levei muito KB. Às vezes dá esses bugs. Não é bug, mas sei lá. Que tu não leva muito KB. E olha isso. What? Tá tudo bugado, velho. O lag tá atrapalhando tudo. O lag tá atrapalhando tudo. Olha isso. Já tirei o cara daqui. Já tirei esse cara aqui. Valeu, chapinha. Valeu. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Não, não, não. Ai, droga. Eu tô em segundo. Não, eu tô em terceiro. Cai pra terceiro. Ah, velho. Olha isso, mano. Eu nem tava ali, né, cara? Né, cara? Né, cara? Vai pra lá, vai. Isso, amiguinho. Eu nem tava ali perto, velho. O cara me deu um maior hit. Ah, velho. Olha isso. Beleza, vamos ver se eu consigo pegar um pouquinho aqui do meio. Vai, vai, vai. Ai, velho. Nossa, velho. Não vai ter como ganhar. Os caras estavam me focando muito ali e daí teve aquele cara ali também. Ah, velho. Os caras me isolam, velho. Fico puto com isso. Os caras ficam bat... Mano, os caras acham que não entendem o objetivo do jogo. Não sei o que que é. Se os caras fazem de zoeira ou os caras não entendem mesmo o que que é fazer. Opa, valeu, chapa. Vai, vai, vai. Fica aqui, fica aqui. Só fritando, só fritandinho. Beleza. Segundo lugar. Segundo lugar tá bom. Se eu pegar o segundo lugar tá bom. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Valeu, valeu, valeu. Valeu, falou. Não, não, não. Não. Ui. Peguei bastante. Uh. Ah, tô em segundo ainda. Tô em segundo ainda. Tô em segundo ainda. Não, 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 não. Mano. O quê? Eu peguei. Por que que eu... Nossa, velho. O lag é muito... O lag tá muito alto, velho. E beleza, o próximo aqui é Fischman. Vamos ver então. Fischman é complicado também porque tá lagado. Eu não sei o que é esse aqui, proteção. Ah, velho. Você vai focar mesmo, chapa? O quê? Não pegou? Vai. Ué, proteção por 5 segundos. Eu não entendi, velho. Essa proteção não faz o menor sentido, mas tudo bem. Ah, acho que daí eu não levo... Ah, acho que o Fischman sai de mim. Beleza, mas enfim. Isso daqui eu não curto tanto, né? O Fischman ainda tá muito lagado, velho. Tá bem complicado de jogar, né? Isso daqui. Mas tudo bem, né? Isso daqui demora um pouco, então vou dar um corte aqui. Quando acabar eu volto e mostrando o ganhador aí, né? O cara que ganhou esse minigame, no caso. E beleza, acabou aí. O Vinicius então pegou os 3 pontos aí da vitória, né, mano? E eu acabei ganhando GG, GG, de eu dar um barra fake reset. Não, eu nem vou dar fake reset. Mas enfim, tá aí a primeira. Já ganhei aí. Vamos tentar mais uma aí. Galera, já tô aqui em outro. Vamos ver então. Já começou aqui com o Barbarian. Vamos lá tentar ganhar mais uma. O macho acabou caindo. Tentei gravar mais uma, mas o macho acabou caindo. Então eu tô aqui já em outra partida. Não em outro dia, mas em outra partida. Com pessoas totalmente diferentes do que vocês viram na partida passada, né? Porque se você continuar conectado... Ah, o cara roubou minha kill, desgraçado. Matar você e agora você. Viu? Matei os dois. GG. Tem um cara aqui. Nossa, já pego o combo. Pena que lagou. Não. Ah, velho. Uh, o cara espanou atrás de mim. Mano, é muito desbalanceado isso, velho. O cara tá com a espada de... Velho, os caras tão me focando muito. Mas tudo bem, velho. Fazer o quê, né? Matei. Matei os dois. Beleza. Vopei pra... Pra espada de iron, eu acho. Cadê os caras? Ah, tem atrás de mim. Vamos lá. Valeu. Nossa, que combo, hein? Que combo. Matei um. Beleza. Tem... Ai, cara, caraca. Não, 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 não. Matei. GG. GG, matei. Mano, acho que eu sou o melhor que tem aqui, tá ligado? Tipo, melhor em questão de... De tá mais avançado e de mais ter matado, velho. Não é possível que alguém mate mais que eu. Tô matando mais do que... Do que tudo. Paraca, que combo. Só o combi da parede. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Matei. GG. Cadê, 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 cadê os caras? Cadê os caras? Não posso ficar sem PVP. O que aconteceu? Ganhei? Ah, ganhei. Ali ó, biscoito, PVP. GG. Only the Chamber agora. Vamos tentar ganhar Only the Chamber. Eu adoro esse minigame, velho. É muito da hora. Apesar de eu não ser muito bom nele, do CSGO, velho. E pra quem conhece eu, sabe que eu sou viciado em CSGO. Não, eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Não, eu fiz... Vocês viram o que eu fiz. Eu puxei a flecha, mas não puxei tudo. Calma, 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 calma. Não, não, não. Desgraçado. Safado, bandido. Matei? Não. Calma. Não. Não. Eu errei tudo. Beleza, vem, cara. Vem, Gang Member, Juan. Vem, João. Juan, Juan. Eita. Matei? Ah, velho. Mas eu morri. Matei? Não. Errei. Não. É que dá umas largadas, aí eu tento atirar a flecha e não vai. Matei? Não. Ai. Matei? Nossa, moleque. Tô... Tô estouro. Matei? Matei? Não. Vem, cara. Vem, Chapa. Chapa Crazy. Chapa Hard. Não. Droga. Matei? Não. Não, 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 não. Tem um cara aqui. Vem. Vem. Não, velho. Matei? O que é isso? Nossa, eu vescili muito agora. Não. Velho. Eu tô muito ruim no arco. Ah, o legal é que quando laga, tipo, a flecha não continua. Ela simplesmente para. Ah, legal. Morri para um cara que estava atrás de mim. Matei um. Matei outro. Ganhei? Ganhei. Caraca. Matei 20. Nosso Gangmember Ruma quase me passou, viado. Tá maluco. Beleza, agora é Fisherman. Eu não gosto muito desse minigame. Porque é bem lagado aqui no Mush, né? Tá meio lagado por enquanto. Mas tudo bem. A gente consegue ganhar talvez aí. Vamos ver, né? Eu nunca ganhei esse daqui do Fisherman. Porque eu realmente não gosto. Aí eu já vou com o pensamento de que, tipo, eu não vou conseguir, tá ligado? Que eu não vou ganhar. Tem um cara ali parado, velho. Vamos puxar ele. Matei. Valeu. O que? O cara não leva dano? Meu Deus, tá uma loucura. Nossa. Meu Deus, tá uma loucura isso aqui. Caraca. É muito tenso, velho. Fica brincando de Fisherman. Nossa, eu puxei o cara pra dentro. Muito burro. Eu te salvei, cara. Caiu os dois? Por favor, diz que caiu os dois. Calma. Derrubei. Derrubei, né? GG. Ganhei. Carai, velho. Tá maluco. Mano, eu vou ganhar todas. Mano, eu vou ganhar todas. Ah, corrida de Grappler. Perdi. Perdi. Não, vocês sabem, né? Que eu sou horrível de Grappler. Perdi. Perdi. Mano, o Gang Member 1 é o segundo e ele só tá com dois pontos, velho. Já tô com nove. Mano, eu perdi. Coisa de Grappler não é meu forte. Como vocês sabem aí, não é meu melhor kit, né? Não é nem perto do meu melhor kit. Acho que o meu kit mais forte aí que eu sei jogar é Kangaro. E... Mano, ferrou, velho. Ferrou porque os caras aqui são viciados. Mas eu tô indo bem até. Pra um cara que é muito ruim, eu tô indo muito bem. Ai, velho. Caiu. Putz, velho. Vai, vai, vai. Grudei em alguma coisa aí. Grudei em alguma coisa. Boa. Vai, vai, vai. 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 Não, 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 não. Buguei tudo. Não. Fiz alguma coisa. Ah, segundo. Segundo. Segundo lugar tá bom. Segundo lugar tá ótimo. GG. Eu não consegui em primeiro lugar, mas pelo menos eu cheguei em segundo, né? Já, já, já é uma pontuação boa aí, né? Pra quem não joga nada de Grappler. Mas beleza, ganhei aí dois pontinhos. Já tá ótimo. Ó. Cheguei em segundo lugar. Biscoito PVP. E vamos pro último minigame. Se não me engano são quatro minigames. Corrida de Kangaro. Ai, velho. Tá lagado. Eu não acredito. Corrida de Kangaro tá muito lagado. Mas eu acho que mesmo se o Ailey, que é o segundo lugar, ganhar, eu não perco. Eu acho que eu não perco. Eu acho que eu não perco. A parada é se concentrar, tá ligado? Porque esse daqui é complicado, mano. Esse daqui é complicado. Esse daqui é complicado, você tem que se concentrar. Esse daqui, o esquema é você vir aqui pelas bordinhas, ó. Comer bordinha. Ai, não. Não, 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 não. O ruim é que tá meio lagado, velho. Aí, às vezes eu dou umas nubadas aqui. O cara só tá indo de shift aqui e já era, velho. O cara tá loucão no Kangaro. O cara é o mito do Kangaro mesmo. Eu falei que era o meu melhor kit Kangaro, mas é o meu melhor kit porque eu gosto de ruxar, tá ligado? Não porque eu jogo bem com o Kangaro. Eu jogo normal, padrão. Não, todo mundo... Eu sei jogar, tá ligado? Eu sei... Vai! Vai, vai, vai! Ai, que agonia. Mas acho que eu vou ganhar de qualquer jeito. Ih! Tá lá, moleque! 46 segundos. Ahn... A galera aí tá meio demorando, né? Não sei o que aconteceu. Sei que a galera parou pra tomar um cafezinho e tal. Acho que eu ganhei. Não? Vou ganhar? Será que é agora? É, moleque! Primeiro lugar, novamente, aí... Ai... Deixa eu dar um barra fake reset. Barra tag mod. GG, mas... E tá aí, GGzância. Mas então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aí, beleza? Que fortalece demais. E, galera, por favor, não esquece de compartilhar o vídeo que é a parte mais importante aí. O like dá uma fortalecida, mas o compartilhamento sempre ajuda a galera nova a chegar aí no canal, beleza? Então é isso. Valeu, falou e tchau! Tchau!